Eu fiz, ela vindo um cachorro quente, mano, era um cachorro quente. Como você descobriu que eu tava aqui? Eu não vou comer, achei que veio atrás. Aí, Maíra Cardio, tem uma equipe fenomenal. Casal de dieta, nós estamos no dogão depois do show, a outra ali, ó, se escondendo no dogão, ó, ó, Paulinha. Vamos pro lanche, vamos pro lanche. Não, eu queria fazer um ao vivo também, parece que é muito importante pra mim, mas não vai sair. Vai, mano, fica aí. Ah, você já fez, lembrou. Gente, vou falar, mulherada, vocês aprendam. Ó, o homem veio pro show, o homem tá acompanhando, o homem acompanhou eu no trabalho, ajuda nós. Aí, depois de tudo, ele ainda vai pra onde? Pra esquina, comer o dogão. Sabe qual é o homem de verdade? É esse, gente. Ele pagou o dogão pra todos nós. Isso é que é um homem. Aí, aí, aí me fala, como é que eu não sou paixão? É o marido. É o marido. Não, eu conheço propaganda. Isso é o homem do nosso, tem que falar mesmo. Olha isso aqui, gente, o homem tá comigo no dogão, na esquina aqui. É de jeito, ó, na simplicidade. É isso aí. Paguei dogão pra todo mundo, menos pra você, bebê, que você não tá podendo. Mas eu tô, nós tá firmes aí, ó. Nós estamos firmes. Casal, casal, casal raiz. Casal do, do, do sertanejo. Ai, gente, não. Ô, meu Deus. Aqui no, Cláudio, Cláudio. Como é que chama Cláudio? Isso é a Globo. Cláudio, Cláudio. Cláudio. Ai, cutucadas, vamos dividir ele, mãe. Não, não. Vocês também querem o seu de vida? Não. Não, não, não. Deixa só pra quem tá aqui. Tá bem, gente, demais. Vou dividir ele. Ah, vou deixar pra vocês, vem, gente. Olha. Aí, gente, ó, meu marido. Pagando dogão pra todas as fãs. Foi difícil de fazer. O garoto do blog. Homem bom, gente. É que come com você, come caviar, come cachorro quente. Que vai pra tudo quanto é lugar aqui. E vai... Ah, tava mó triste. Olha o sacrifício. Vai no show. No show. Te ajuda no trabalho. Muito obrigada, gente. Paga dogão pra todo mundo. Comeu bem? É parceiro, tá no frio. Tá no frio. Trouxe você com frio, você tava querendo dormir, já no hotel. Eu falei, venha na esquina. Cata bem o fã nosso. Venha, meu fã. Vem, 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 meu fã. Ai, gente. Só queria um dogão. Tô cutucado. Olha, gente. Vamos mandar uma linguiça pro senhor. Mor, você sabe que eu tenho uma música que fala disso, né? É simples e de tudo. Nosso amor, e você me ganhou. Vem no churso, só colchão no chão, ventilador. Simples e de tudo. Nosso amor, fica na minha vida. Só dá nós dois cachorro quente ali na esquina. É simples e de tudo. Nosso amor, e você me ajuda a cantar, gente. Também. É muito suco, só colchão no chão, ventilador. Simples e de tudo. Nosso amor, fica na minha vida. Só dá nós dois cachorro quente ali na esquina. Ah, é você que provoca a mulher da mãe. Ele que provoca, né? Ficou caro. Esse é carníssimo. E eu sou de Rio Preto. Tchau, gente. Quem vai comer um dogão? Tchau, gente. Tiago vai comer também. Graciano vai comer, Paulinha. Gente, olha o tanto de gente. Vai comer também, que eu sei. Tchau. Ó, galera. Aqui em Dracena, Mayara e Fernandinho. Gente, tá todo mundo comendo um dogão. A Paulinha aqui vai comer. Mayara vai comer. Ninguém vai comer. Mayara, Fernando vai comer um dogão, Fernando? Não, além dele comer um dogão, ele tá pagando um dogão pra todo mundo na rua. Vai pagar um dogão, Fernandinho, pra galera? Ô, linguiça pra todo mundo. Ei, Dracena mesmo, hein? Não, Fernandinho, é salsicha. Tá bom, salsicha. Gente, olha que homem lindo, gente. A Bíja Mayara. Dá um filmado na chapa. Ele vai pagar lanche pra todo mundo lá. Olha o tanto de gente. Tá vendo por que esse homem é bom? Porque dá de comer pra gente. Vai pagar um dogão pra todas as coisas. Vai, Mara, Mara, Mara. Nós estamos aqui no dogão do Cláudio, da Marcilei. Que estão trabalhando hora dessa, aturando a gente aqui. Obrigada, viu, por vocês estarem atendendo nós. Uma salva de palmas, gente. Nossa, calma. Marcilei. 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 Obrigado.